Ai, graças a Deus eu consegui chegar nesse lugar escondido Ai, eu odeio aquele negócio de vacina Todo mundo na cidade quer tomar essa pela por causa do coronavirus Ah, que mano é coronavírus? O meu negócio é, se eu tomar essa vacina, ela pode estragar esse meu Omnitrix E nunca mais eu vou virar um alien Ai, que droga Quer saber o que eu vou fazer? Eu prefiro mil vezes a cloroquina do presidente do que essa vacina Eu vou ter que dar uma fuga geral, porque todos estão caçando o Ben 10 Para aplicar aquela maldita vacina Ah, meu Deus do céu, quer saber? Vou dar a fuga aqui mesmo Não vou me transformar em nada Eu vou é correr e comer quieto Eita preula Parece que o Ben 10 não gostou nem um pouco da Pfizer Tá passada? Olha a vacina, todo mundo vai tomar a vacina Se tiver a revolta da vacina vai... Ô, seu guarda, vai tomar a vacina? Então toma, tem que tomar a vacina, seu guarda Tem que tomar a vacina, seu guarda Ó, vai tomar a vacina Eu vou aplicar a vacina aqui, ó A vacina aqui, tá na pontinha da minha faca Eu vou injetar em você Toma Ai, que isso, seu guarda? Toma aqui Toma a vacina Toma Toma aqui Toma a vacina Toma Levanta, vagabundo Pra tomar a vacina Não quer tomar a vacina, então vai morrer Toma, guarda Não quis tomar a vacina Olha a vacina Ô, Ben 10 Que voz estranha, Homem-Aranha Você Você é um infeliz Você não Ai, ai Eu não acredito que eu estava O outro vídeo todo assim Tá E você só percebeu agora Ben 10, cadê ele? Ben 10, volta aqui Aí se ele se transformar no quatro braços Eu vou ficar muito Aqui Olha só, Ben 10 Você Não, não O que foi? O que foi? O que foi? Você Vai ter que tomar a vacina Pum, Pfizer Hã? Mas peraí Eu já tomei Não tomou não Tô vendo aqui Na sua carteirinha aqui Que tá dizendo aqui Que você não tomou, Ben 10 Você é um dos únicos heróis Que ainda não tomaram a vacina Aqui na cidade Não, não Tá desatualizada, cara Tá errado Deixa eu mostrar no meu celular aqui Olha aqui Deixa eu ver Olha aqui Ah, não Volta aqui, Ben 10 Volta aqui, Ben 10 Eu vou te pegar Perseguição Perseguição Galera, olha só que loucura Parece que o Homem-Aranha Tá correndo atrás do Ben 10 Porque ele não quer de jeito nenhum Tomar a vacina Ele roubou o carro do Homem-Aranha O Homem-Aranha vai entrar dentro do carro Galera, vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Se você não for inscrito Vai deixando o seu like E tem três vídeos todos os dias Super incríveis Pra vocês curtirem de montão Então bora ver o que esses dois malucos Vão fazer hoje Ai, volta aqui, Ben 10 Volta aqui, Ben 10 Eu vou te pegar no supapo, cara Você não Você tem que tomar a vacina É uma obrigação do governo Do Bolsonaro Onde ele foi? Nossa, olha como é que ele tá indo lá Ben 10, você não sabe dirigir, garoto Não Eu tô caindo que nem um meteoro Droga Aqui Ele fica usando o nitro Ele se distancia muito de mim Onde ele está? Onde ele está? Ai, droga Eu perdi o Ben 10 de vista Porcaria Mas que droga Tá, beleza O carro quebrou Agora eu acho que eu consigo meter uma fuga nessa floresta Ai, tem muita pessoas ali Tem muita gente ali Eu vou ter que correr direto pro meio da moitinha É, essa moitinha faz sucesso Ali, beleza Parece que eu encontrei o carro dele Ele deve estar por aqui em algum lugar Ai, se ele for burro Com certeza ele entrou em alguma moitinha Tá, agora deixa eu procurar aqui nas moitas Pra ver se o Ben 10 Ben 10 Deixa eu ver se ele tá aqui Ele não tá nessa moita Ai, esse vagabundo deve estar em alguma moita por aqui Ele vai tomar pro Pfizer com certeza Deixa eu pegar pro Pfizer na minha mão Legal É o Ben 10 se transformando no Ele tá se transformando no quatro braços Que isso? Ele caiu no gemidão do zap Ben 10 Cadê ele? Será que ele vai se transformar no Ben 10 quatro braços tudo junto? Ai, meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deve estar em alguma moitinha Tomara que ele não se transforme em nenhum alien pra me derrotar Ben 10, cadê você, meu filho? Ah, eu sinceramente não sei por onde ele está Eu não quero ser abocanhado pelas costas Droga Ah, tá Cadê ele? Ah, tá aqui Toma, toma vacina Não, não, não Eu vou fugir antes Ah, ah, ah Ah, ah Eu acabei quebrando um dedinho Toma, Ben 10 Toma vacina Yeah, apliquei 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 a vacina nele Agora ele vai se transformar Wow Que que houve nem o Kamui Que que houve Que que houve com o Ben 10 Ben 10, Ben 10 A vacina teve efeito colateral em você por causa do seu Omnitrix Oi Oi Ai, caramba Ele virou um verdadeiro mongol Ai, galera, olha aí Olha aí Oi Ele só fica falando oi, galera Ele só fica falando oi 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 Olha lá, ele Vamos ver o que que ele vai fazer Quero 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 Ele quer Ele falou oi, quero Ele quer comer 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 O que será que ele quer comer? Comer Sem tabu Ele quer comer um tabu Legal Tá Agora vamos Agora vamos Atrás dele A gente tem que ver o que que aconteceu Efeito colateral Vacina de novo Vacina de novo Toma vacina Toma vacina pra melhorar Toma vacina pra melhorar Toma 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 Segunda dose Terceira dose Hã? Hã? Que isso? Ele virou um japonês Calma galera, vou ter que fazer uma ligação Alô Alô Scorpion Gamer Por favor Eu preciso da sua ajuda O Ben 10 Ele ficou amaldiçoado Doido Doido Guys O que você tá me ligando Brick? Cara Você precisa pedir pro Breno Henrique Por favor O Breno Henrique tem que criar um mod pra mim Ele tem que modelar Aqui pra mim Uma vacina melhor do que essa Porque essa vacina que ele modelou Acabou gerando um transtorno Bipolares no Ben 10 Pô velho Como que eu vou fazer isso? Vou ligar pro Breno E ele vai fazendo Pera que eu tô gravando de pé Calma Vou ligar pro Breno E ele Ele modela pra você O BHM players Você é doido Doido Guys Scorpionário Beleza Scorpion Muito obrigado Cara Eu tô na guarda da vacina nova pra eu curar o Ben 10 Valeu Tchau Nada Prontinho galera Eu acho que o Scorpion vai ajudar a gente Sim Karate Kid 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 Não volte aqui Ben 10 Ai mas que porcaria Agora basta eu esperar o Scorpion Trazer a vacina correta pra mim Ai droga Eu tô quase chegando no Pantanal Mato Grossense E o Scorpion não chega aqui Aposto que ele tá levando o Chico pra lá do Pajé Karate Kid 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 Hey Ben! Hey Ben chinês! Toma! Vacinei, vacinei! Prontinho! Vai melhorar agora, BN10! Tenho certeza! Uou! Uhuu! Conseguimos! Yeah! Yes! Yeah! Uhum! Uou! Conseguimos curar aqui o BN10, galera! Espero que vocês tenham curtido! Tamo junto, até a próxima! Tchau!